Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Nanda! E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o bolo de dois anos do PKXD que tá lá em casa! Vem comigo! Já entrando aqui em casa, a gente vê todas essas árvores! Eu amo! Depois de descer aqui a rampa, a gente chega no lago. E logo depois tem que subir essas escadas! Essas escadas de parkour! É feita de bolo! E subindo as escadas, a gente passa aqui na frente do meu quarto, na sala, e olha o bolo ali! Está em cima da mesa, na cozinha! Olha que lindo! Ele flutua, amiguinhos! Ele fica em cima de umas nuvens e fica flutuando em cima da mesa! Eu achei muito lindo! Ele é igualzinho o que tá lá em cima na torre! É uma réplica perfeita! E a velhinha fica acesa permanente! É o máximo! Ah, deixa eu aproveitar e abrir umas figurinhas que foram desbloqueadas! E vai rolar a festa! Já está rolando, robozinho! E eu estou amando tudo! O bolo é real! É mesmo! E bem bonito! Próxima figurinha! Você não pode fazer uma festa sem docinhos! Ah, não posso mesmo! Por isso vou coletar essa figurinha! Direto pro álbum! Próxima figurinha! Precisamos de mais velas! É uma vela de dois anos do PK-XD! Bem bonita! Agora a hora mais esperada! Vou comer um pedaço do bolo! É claro! Hum, parece delicioso! Que delícia! Mais um! É bem colorido! Dá vontade de comer! Que gostoso! É muito bom comer bolinhos! Então foi isso, amiguinhos! Quem gostou do vídeo, deixe seu like! Se inscreva aqui no canal! Pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da Tia Nanda! Muito obrigada pela sua companhia, amiguinhos! Um coração pra todos! E até o próximo vídeo! É claro! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!